Um dos casais mais famosos e queridos da televisão é formado pelos apresentadores Angélica e Luciano Huck. Eles têm três filhos muito bonitos e cheios de saúde, graças a Deus, o Joaquim, o Benício e a Eva. Mas segundo, gente, uma figura muito conhecida aí da mídia, esse casamento do Luciano com a Angélica, aliás, hein, gente, estão casados desde 2004, fazendo 18 anos agora. Esse casamento dos dois estaria para chegar ao fim e terminaria, gente, esse relacionamento com um grande escândalo. É surpreendente, a gente vai trazer quem é que falou tudo isso, por que está falando tudo isso, mas eu pergunto já para vocês de 0 a 10, que nota merece aí o Luciano Huck e também a Angélica, diz aí nos comentários. Antes, um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ative as notificações aí, você sempre recebe os nossos vídeos em tempo real. E terminando aqui a transmissão, arroba jornalista Fernando Borges, o encontro, tete a tete, pertinho, lá no Instagram, tem sempre coisa bacana para você. Gente do céu, a gente tem um destaque que foi dado, inclusive, sobre essa situação, através do site, gente, TV Prime, nessa matéria, assinada pela Beatriz Evaristo. O casamento de Luciano Huck e a Angélica pode chegar ao fim após grande escândalo. Quem fala isso, gente, é a Lene Sensitiva, uma vidente muito conhecida, que vira e mexe aí, tem acertado muitas previsões. A primeira previsão que ela fez sobre o casal envolve, inicialmente, ainda o programa do Luciano, o Domingão com o Huck. De acordo com ela, nos próximos meses, o Luciano Huck vai enfrentar uma crise de audiência que vai fazer o comunicador que substituiu o Faustão a perder o seu programa, nas tardes da Rede Globo de televisão, o Domingão com o Huck, sairia do ar. E mais, um grande escândalo faria com que o casamento do Luciano e da Angélica, segundo a vidente Lene Sensitiva, chegasse ao fim. Ela não chega a dizer que escândalo é esse, mas claro que a gente torce para que ela esteja errada, afinal é um casal com três filhos, uma família linda. A gente fica na torcida pela felicidade de todos. Te encontro na próxima conexão.